Acho que era mais ou menos uma hora da manhã, era saída, tava no rumo assim mais ou menos de perdiz, uma rumaria ali, né? Aí eles entraram, conseguir parar o ônibus, aí entraram dentro do ônibus e anunciou o assalto, né? Tava em cinco, quatro entrou dentro do ônibus e o outro ficou de fora no carro, né? Aí anunciaram o assalto, tudo tava armado. Falou que não ia machucar ninguém não, que todo mundo ficasse com a mão pra cima, que só queria só levar as coisas, né? Aí todo mundo ficou lá calmo, uns ficaram assim meio abrindo as bolsas, né? Com medo de levar os documentos do hospital, né? Mas eles levaram tudo e demorou mais ou menos uns 40, 50 minutos lá dentro do ônibus, trancado, né? Cinco, capuzado e armado. Eles chegaram a ameaçar alguma vítima com arma? Só um homem, um paciente lá que tava, que tinha escondido o telefone, ele falou assim, tava pedindo o telefone, ele disse que não tinha, né? Ele falou assim, queria, disse que ia dar uma coroada na cabeça dele, mas não chegou a dar, não. Ele não machucou ninguém, não... É que ele tava assim nervoso, mas ao mesmo tempo não foi, não agrediu, né? Não teve nenhuma violência, não.